Música Falou, recordar é viver! Beleza, beleza, beleza! É, tá, tô, manhã! Recordar é viver! O samba na terra da garoa! Fora a comunidade! Recordar é viver! O samba na terra da garoa! Somos Milton nesse carnaval! Estamos aqui no Sambódromo do Anembi, no ensaio da nossa querida Tom Maior! Eu vou falar com a baiana Rosana, que vai falar pra gente como está o carnaval da Tom Maior e como que está o preparativo pra esse carnaval! Que vai falar a história de quem? De Milton Nascimento! Primeiramente, é uma honra! Muito obrigado, Rosana! Por que que nasceu? Qual é o trabalho da ala das baianas? Eu trabalho em posicionamento físico, você por ser a baiana mais jovem, vai ter as baianas mais idosas, como que é esse trabalho? Então, a gente começa a trabalhar em agosto, né? Com toda a parte de coreografia, preparando as baianas pra que elas tenham esse condicionamento físico pra avenida, tenha a idade que for, né? É uma ala que tem baianas desde os seus 30, 40, 50, 60, 70 anos E a gente trabalha bastante durante todo o segundo semestre pra arrebentar no carnaval e fazer bonito Esse ano, a Tom Maior vai falar a história do Milton Nascimento Com essa história da música, sarau e festival, a Tom Maior volta pro especial? Volta com certeza! O samba enredo é lindo, a escola já tá toda preparada Os componentes animadíssimos e todo mundo de olho na nossa volta pro grupo especial Que é o nosso lugar, né? Você pode deixar um recado pra comunidade da Tom Maior? Pra eles acreditarem que esse é o caneco, seja do acesso, mas é o caneco Vai pra Tom Maior! Com certeza! Comunidade Tom Maior, estamos juntos mais um ano Trabalhamos bastante e agora chegou a nossa hora com esse samba enredo maravilhoso E com certeza estamos prontos rumo ao grupo especial que é o nosso lugar E solta a voz carregada de emoção dos braços do povo com o seu talento Milton Nascimento Recordar a viver o samba na terra da garoa Porque a melhor escola de samba é a sua! Recordar a viver Nota 10 10 10 10 11 11 12 12 11 13 16 16 18